No teu olhar eu mergulhei, sem medo de me machucar Pra te provar que me cantei, eu resolvi me entregar No seu simpante eu vejo a luz que veio pra me iluminar Vem cá distante eu me seduz com o teu jeito de amar Vejo em teu sorriso a felicidade E quanto preciso amar de verdade Vejo em teu sorriso a felicidade E quanto preciso amar de verdade É meu céu da manhã, é meu mundo de paz, é sabor de hortelã Cada vez quero mais, quero mais, quero mais Se entregar a prazer, já me acostumei E ficar com você, é tudo que sonhei